Comece o dia se alimentando da Palavra de Deus. Receba todos os dias o Evangelho do Dia com o Padre Alberto Gambarini nas redes sociais. Facebook, Instagram, Padre Alberto Gambarini. Youtube, canal Encontro com Cristo. Spotify, Padre Alberto Gambarini. Cadastre para receber por WhatsApp 11 9 5771 2329 e também no Telegram, Padre Alberto Gambarini Oficial. A Palavra de Deus, renovando sua vida. Olá, que neste momento você possa estar experimentando as graças que estão chorrando no coração de Jesus misericordioso com a ternura da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres. Como é que você está? Bem ou passando por dificuldades? Eu quero dizer para você que a cada dia Deus tem o milagre que nós necessitamos. Por isso, levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o seu amigo, Padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo. São João Bosco diz, procure fazer-se amar antes que se fazer temer. Peçamos a graça da proteção de Deus para esta semana. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Na nossa caminhada pela vida, com toda a certeza, todos nós desejamos encontrar a realização, a felicidade, a solução para aquilo que tira a nossa tranquilidade. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo, eu já li de tudo, mas eu não consigo fazer nada daquilo que eu realmente necessito. Certa vez, uma senhora me disse, eu faço terapia há anos, lá eu entendo tudo, mas quando eu volto para o meu dia a dia, os meus problemas continuam me dominando. Jesus nos dá uma ajuda preciosa na parábola do fermento. Aqui em Lucas, no capítulo 13, versículos 20 e 21, ele diz, Quem sabe você poderia perguntar o que é que isso daí tem a ver com a minha vida? Tudo, tudo, tudo. Primeiro, a farinha, se nós a pegamos em nossa mão, ela escapa dos nossos dedos. Assim acontece com a vida. Parece que ela sempre está escapando. O que é que fez a mulher? Ela colocou em três medidas de farinha, fermento. E tudo foi transformado. A nossa vida é muito mais do que a farinha. Quando nós colocamos o fermento da palavra de Deus, como, por exemplo, hoje você está fazendo, nós recebemos aquela força de Deus que transforma o nosso olhar diante da vida e também diante dos nossos problemas. Jesus vai mais longe ainda porque ele diz que foram três medidas de farinha que receberam o fermento. Espírito, quantas vezes nós somos dominados por pensamentos que nos afastam de Deus. Alma, as nossas emoções, quantas mágoas, frustrações que precisam ser transformadas pela esperança, pela paz e o nosso corpo. Quando nós descobrimos esta riqueza e a alimentamos em nossa vida, como acontece com a farinha que cresce, nós também crescemos. E o sorriso, a esperança, volta ao nosso coração. Deus maravilhoso, dai-nos a graça de aprendermos todos os dias a colocar o fermento da tua palavra para que os nossos problemas não sejam maiores do que a nossa confiança em ti. Creia, você é muito mais do que a farinha. Deus está fazendo o fermento crescer a sua fé. Em nome de Jesus misericordioso e de Nossa Senhora dos Prazeres, eu quero agradecer a você que nestes últimos dias telefonou, se tornando um colaborador do programa Encontro com Cristo. Também quero agradecer a você que tem sido fiel na sua colaboração com o quanto você pode. Por isso, nós damos a você uma grande salva de palmas. Banda palmas! Banda palmas! Mais fortes palmas! E se você ainda não faz parte da família Encontro com Cristo, ajude-me a manter o programa no ar. Como? Existem vários meios. Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11-4667-4353 ou WhatsApp 11-957-7123-29. E agora, você tem a novidade do Pix, aonde você faz imediatamente, sem gasto nenhum, a sua doação. Você pode se associar entrando no nosso site encontrocomcristo.com.br ou faça a sua doação escolhendo uma das opções. Muito obrigado! A você que tem o coração generoso. A bênção da água Compadre Alberto Gambarini As mãos são o símbolo do nosso trabalho. Hoje, eu quero pedir ao Deus Todo-Poderoso que possa abençoar as suas mãos de criança, de jovem, de adulto e idoso para que as tuas mãos sejam fontes de bênçãos. É com esta intenção que nós entramos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres rezando as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu convido você agora com fé a abrir as suas mãos junto ao copo com água que está aí para ser abençoado. Deus quer encher as suas mãos com as bênçãos do céu, como também abençoar esta água para que seja fonte de graça para a sua vida. Abençoa, Senhor, esta água para que todos aqueles que dela beberem possam experimentar a tua graça sendo derramada sobre suas vidas e abençoa estas mãos para que possam sempre contar com a proteção do céu. Amém. Beba um pouco desta água. receba a benção das mãos que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres encha as suas mãos com as ricas bençãos do céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e os anjos te protejam e Salve Maria! Você tem dúvidas sobre alguns pontos da doutrina católica? Sobre práticas e costumes? Você deseja ser esclarecido? Então, é para você esta promoção de dois livros meus. Católico pode ou não pode? Volume 1 Católico pode ou não pode? Volume 2 Uma promoção especial de R$ 35,20 por R$ 24,64 mais frete. Adquira o seu Ligue para 11 4667 4353 ou entre na nossa loja virtual loja encontrocomcristo.com.br Seja mais católico! Para manter no ar o programa Encontro com Cristo e eu continuar chegando até você, eu preciso da sua doação. É muito simples e prático. Use a chave do Pix ou o QR Coach e nós vamos continuar juntos. Obrigado! Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Inscreva-se 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 Inscreva-se